Vai lá! Vai! 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 Não olha pra cair lá! Vai! Vai! Sonhozão! Vai! Boa! Boa! Para de copiar! Festa feia! Obrigado! Muito feia de vocês! E hoje eu estou bebendo hoje, Cabela! Esquece! Olha! Mostra para os caras! Olha a festa ainda que está acontecendo aqui! Eu não bebo, mas vou beber! Eu também não estou bebendo! Eu não bebo também, mas estou bebendo hoje! Original! Mandei fazer espigete aqui! Só para hoje! Festa linda! Esquece! Estou com dois caras aqui que eu sempre sonhei! Estou tentaculado, hein tio! Instagram aqui, olha! Fica! Aqui, olha! Tudo declarado, tá? Olha o presente que o homem me deu! Eu não!! Eu não, eu não... Eu vou comê, que eu preciso pagar! Eu vou casei para�ar o fim de frente! É o presente que... Eu vou... Eu vou pôr!